Carnaval de Salvador. Oferecimento Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Estou aqui hoje dentro de um dos bares mais antigos de Salvador, o Abias Corpus. Ele foi um dos percussores do Carnaval de Salvador na Barra. O Abias todo ano sai com a bandinha maravilhosa, arrastando uma galera linda. Eu tenho mais ou menos uns 20 anos que saio no Abias Corpus. Seu Manuel, o senhor tem quantos anos dentro desse bar? 38. Seu Manuel tem 38 anos que faz a folia junto com o Abias Corpus. Ele já é o dono, né? Junto com o Sérgio, ele já é o dono do bar. Me diga o que é, seu Manuel, todos os anos montar o bloco Abias Corpus e sair pra rua? É muito bonito, viu? Muito bonito. Muita gente maravilhosa, gente bonita. Isso é uma coisa gratificante pro bairro da Barra. Gente, vocês não tem noção do que é quarta-feira, que antecipa o Carnaval, você sair no Abias Corpus. É uma banda maravilhosa, música de Carnaval antigo. Gente jovem, não pense que só tem idoso não, meu bem. Tem muita gente jovem correndo atrás, aquela coisa bem gostosa, aquela fanfarra maravilhosa. E o Abias botando pra quebrar na quarta-feira, que antecipa o Carnaval. Foi quarta-feira que passou, agora eu tomei todas. Eu estava aqui na frente, seu Manuel. Vendeu muita cerveja, seu Manuel? Chope. Chope da Brama. Muito Chope Brama. O povo se acabou. Foi maravilhoso. Abias Corpus, Carnaval de Salvador 2020, na Andaiá FM 97.1. Grande beijo, seu Manuel. Um abraço, obrigado. Carnaval de Salvador. Oferecimento Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho.